Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Guilherme, isso aqui é o canal Letra Cutano Seja muito bem-vindo ao meu canal Pra quem acompanha o meu canal e quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por elétrica E aqui geralmente eu dou dicas pra tanto aqueles que já estão na área da elétrica Ou aqueles que estão apenas tentando consertar algum aparelho queimando a sua casa E eu vou fazer um vídeo que eu acho que já estou vendo esse vídeo há bastante tempo pra vocês Que é um vídeo bem simples pra quem tem conhecimento Vocês conhecem o multímetro? Esse multímetro, ele é um equipamento utilizado para que você consiga fazer diagnósticos Ou então medições de tensão alternada, tensão contínua, continuidade Cara, com esse multímetro você consegue identificar se um fusível está queimado, está aberto Se os cabos elétricos da sua residência, eles estão rompidos, se eles estão em curto Você consegue verificar se a bateria do seu celular, ela já era, pifou Se o carregador do seu celular está mandando tensão ou não, pra você saber se o problema é bateria ou carregador Então com esse multímetro você consegue fazer diversos diagnósticos E acredite, eu considero um dos aparelhos mais importantes que tem na área da elétrica Porque com ele você consegue identificar diversos problemas E também, sabendo a utilização, você consegue economizar tempo e dinheiro Igual eu falei pra vocês, com o multímetro você consegue fazer diversos diagnósticos, certo? Mas Henrique, como eu vou saber qual escala eu coloco pra medir um exemplo A tensão da tomada aqui da essa casa que eu acabei de me mudar? É uma pergunta muito pertinente Aqui no meu canal eu tenho um vídeo com mais de 100 mil visualizações de pessoas que Por algum motivo, ligou o micro-ondas 110 no 220 e queimou o fusível Vamos supor que você quer saber a tensão da tomada De um lugar que você não sabe Você alugou um salão, tem tomadas lá, não tem identificação e você não sabe qual tensão colocar Nesse multímetro, ele tem uma escala de tensão Ou, melhor dizendo, a tensão máxima que ele pode medir Ultrapassa de 6 mil volts Com isso, esse multímetro, ele me permite que não tenha aqui um mínimo e máximo de tensão Porque ele considera que eu não vou medir, utilizar esse multímetro em uma alta tensão Pra uso residencial, geralmente quais tensões você encontra? 127 e 220 Se eu quero medir a tensão de uma tomada residencial Ou de algum salão, de festa, templo religioso Você vai colocar na opção de tensão alternada Vamos supor que o multímetro que você tem aí na sua casa Ele tem algumas opções de tensão Um exemplo, até 127 volts Até 260 volts Ou até 600 Como você não sabe qual o valor que você quer medir Eu vou recomendar que você coloque sempre no valor mais alto Tem uma característica Quando você coloca no valor mais alto O seu multímetro, ele perde um pouco a precisão Só que pra você medir a tensão em uma residência ou salão Você não precisa saber o valor exato que está chegando de tensão Como assim? Cada região tem uma faixa de tensão Um exemplo, aqui em Arujá nós conseguimos encontrar no nosso quadro de distribuição até 230 volts Aqui na nossa região não tem muito gato Então aquilo que sai da distribuidora é praticamente o que chega aqui na nossa empresa Só que onde eu morava, lá no Cocaia Lá já tinha algumas comunidades e bastante gato Então o que acontece? Lá não chegava a 220 volts Não chegava a 127 em cada fase Então com isso, quando você ia medir um 220 Ela não estava constando 230 igual a que era o Arujá Ela chegava a 208, 209 Mas se você colocar Se eu pegasse esse multímetro Colocasse na escala mais alta Ele não ia aparecer um valor exato Ia aparecer do 230 Mas está certo o valor? Não estaria certo Mas os nossos equipamentos Eles funcionam com esse range de tensão? Eles funcionariam Por isso que acaba não sendo uma informação tão relevante Tá bom Henrique, você falou isso Mas agora eu estou usando o meu controle remoto E eu estou apertando para ligar a TV E eu não sei, não está funcionando E agora? O problema no controle? Ou o problema na pilha? Como eu vou saber isso com o meu multímetro? É muito simples Eu já falei para vocês Que para mim medir tensão Aquela da nossa residência É tensão alternada Baterias, pilhas, placa solar São tensão contínua Como eu se diferenciar a diferença entre elas? Você está vendo que aqui tem um V de volts Certo? E aqui tem uma cobrinha O que essa cobrinha diz? Está falando que é uma tensão alternada Ela se altera Tensão de bateria Bateria de celular Bateria do seu joguinho Controle remoto Ela é uma tensão contínua Mas como eu vou saber, Henrique Que a tensão contínua alternada não conhece de elétrica? Uma das coisas que você pode fazer É olhar na sua fonte de energia Como assim? Você está vendo que a bateria Ela vem com um sinalzinho Positivo Positivo E negativo Só a tensão contínua Que vem indicado como positivo e negativo Dito isso Eu quero medir A tensão contínua Aqui no meu multímetro Eu coloco então Na escala de tensão contínua E A ponteira do multímetro Tanto positivo Como negativo Eu coloco nas extremidades da bateria Aí vai aparecer o valor de tensão Como eu estou sozinho aqui Eu não vou conseguir fazer a demonstração Como faz para medir Eu acho que vai ficar meio bagunçado Está vendo a dificuldade que eu estou para segurar aqui sozinho? Mas enfim Coloco em tensão contínua Coloco positivo no positivo Negativo no negativo Para mim saber que essa bateria Ela ainda tem carga Eu preciso saber Qual é a tensão Que essa bateria Ela pode fornecer Essa informação Vem na própria estrutura da bateria Deixa eu focar Essa aqui Essa bateria Ela fornece 1,5V Então Se essa bateria Estiver fornecendo 1,5V Quer dizer que ela está ok Aqui pessoal Esse multímetro No caso que eu estou utilizando Ele tem uma função Se eu apertar esse hold aqui Eu consigo congelar O último valor Que foi medido Constatado Então Eu medi a pilha Que é para estar medindo 1,5V Ela está com 1,4V Então quer dizer que Essa pilha Ela está com carga Então ela está ok Então por isso Que esse controle Ele está funcionando Outra função Que eu acho bem relevante Mostrar para vocês É a tensão de continuidade O que seria uma continuidade? Vamos supor Um fio Se esse fio Ele estiver ok Ele vai passar A tensão que eu vou injetar Aqui desse lado Vai passar Por todo esse cabo E vai sair desse lado Certo? Imaginando que Esse nosso cabo Ele não está rompido Mas por algum motivo Talvez eu puxei Não precisei atenção Rompeu esse cabo aqui no meio Só que eu não sei Que ele está rompido O que eu vou fazer? Eu pego um outro multímetro Coloco na escala de continuidade E o sinal que sai daqui Tem que ser identificado Aqui Então faz um círculo Eu fechando Essas duas ponteiras Do multímetro Ele precisa Apitar Por que? Porque eu coloquei aqui Na opção para apitar Está vendo aqui? Isso aqui significa Um sinal sonoro Então Quando essas duas pontas Foram encostadas Uma na outra Eu vou fechar um círculo Vou fechar o circuito E o multímetro vai apitar Emitindo um sinal Entendeu? Vamos supor Que eu coloquei Entre essas duas pontas Um fio Se eu medir o fio De uma extremidade Para outra E não apitar Quer dizer que esse cabo Está rompido Essa analogia Serve para você Medir continuidade De fios Medir Se um fusível Está aberto ou não Porque o que é um fusível? Fusível É um componente eletrônico Quando o fusível Ele recebe Uma carga de corrente Acima do que Ele pode comportar Ele abre o filamento Impedindo Que a tensão Circula de um lado Para o outro Se você medir o fusível E ele estiver bom O multímetro vai apitar Se ele atuou Se ele abriu De forma correta Porque ele é feito Para isso mesmo Então quando você colocar Para continuidade Ele não vai apitar Semana que vem Eu vou postar um vídeo Na prática Mostrando Medindo fusível Tensão alternada Tensão contínua Medindo bobina de resistência E também baterias automotivas Então não perca O próximo vídeo Continue nos acompanhando Aqui no canal Que você vai ver Muitas dicas interessantes Se você gosta Desse tipo de conteúdo Eu vou deixar Para vocês aqui Um link de um curso Para eletricista instalador E curso de eletrônica Que vai te passar Um passo a passo E você se tornar Um profissional da elétrica Meu nome é Henrique Guilherme E esse aqui é o canal Eletrocutando Seja muito bem vindo Ao meu canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho